Ao trono acorrendo da Virgem Maria Exulta o Brasil de amor e alegria Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Três séculos faz Até ela vinha Dos nossos afetos Ser doce Rainha Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave Maria Recebe o favor de imenso tesouro A Mãe do Senhor Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave, ave Maria Nossa Senhora Aparecida Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria